Despedida! Atacante vive seus últimos dias com a camisa do Flamengo. Intensidade e durabilidade no treino, que durou mais de três horas a pedido dos jogadores. Clube vai tentar estender empréstimo de jogador da base. Essas e outras você confere a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho. Você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes sociais. Assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. A gente já começa falando do treino. E antes do treino rolou uma brincadeira entre os jogadores do Flamengo com o meio uruguaio De Arrascaeta, que perdeu o prêmio Puskas, o gol mais bonito do mundo. Ele estava concorrendo com o sul-coreano Sol, que atua pelo Tottenham, e também o seu compatriota, o outro uruguaio, Luizito Soares, que não compareceu na premiação mesmo através da internet, videoconferência. Mas eu achei uma injustiça o Arrascaeta perder esse gol Puskas. O gol de bicicleta foi o gol mais bonito do mundo e faltou pouco para o Arrascaeta vencer. Na parte do público, a torcida do Flamengo fez a sua parte. Ele perdeu nos ex-jogadores que fizeram parte lá da FIFA para a votação, não só no gol Puskas, mas nos melhores do mundo, os melhores jogadores por posição. Então faltou pouquinho. A diferença foi de dois votos para o som. Aquele gol do som que ele sai lá de trás, dribla três jogadores na velocidade, bota a bola na frente. Eu acho que todo mundo já fez esse gol aí na pelada. Agora um gol com a intensidade da bicicleta do Arrascaeta, de longe, com o passe do Rafinha. Mas o Uruguai está tranquilo. Ele fez uma postagem logo após a premiação, dizendo o seguinte, hora de tirar o terno e treinar. E que treino, meus amigos! Enquanto você acompanha as imagens, eu trago para você as últimas informações. Pela primeira vez na semana, Diego Ribas treinou com o grupo em tempo integral, ou seja, sem limitações ou restrições quanto à parte física. O camisa 10, que estava em processo de fortalecimento muscular, tende a voltar a ser relacionado já neste fim de semana. O Willian Arão, por sua vez, participou da primeira parte do treino, o aquecimento com bola junto ao elenco. Depois, seguiu para uma atividade à parte com membros do departamento médico e preparação física. O Flamengo treinou das 14h30, 2h30 da tarde, às 17h30, 5h30 da tarde, passando um pouquinho mais desse horário, iniciando com um físico técnico e terminando com o tático. O portal Lance apurou que a intensidade e a cobrança foram a tônica da atividade, inclusive com o elenco se manifestando e pedindo para o treino tático continuar, quando o Sene havia finalizado. O treinador reuniu o grupo e o parabenizou pela iniciativa e o pedido foi atendido. O Flamengo volta a treinar amanhã na parte da tarde. Lembrando que nesta sexta-feira, às 14h45, nós teremos uma nova coletiva de imprensa. O Flamengo não divulgou quem vai falar, se vai ser um jogador ou um dirigente. E a gente segue aqui com as principais informações do Flamengo. O meio atacante Guilherme Bala agora é o assunto. Ele está emprestado ao Flamengo até o dia 31 de janeiro. Ele é jogador do Madureira. Muitos lembram do Guilherme Bala quando ele foi utilizado naquela partida contra o Palmeiras com o Domi. Muitos jogadores que testaram positivo naquela ocasião. E o Guilherme Bala jogou ali na ponta direita e foi muito bem. E o Flamengo vai precisar convencer o presidente do Tricolor Suburbano, o Madureira, o presidente Elias Duba, para estender esse vínculo de empréstimo. O Flamengo já, inclusive, solicitou uma conversa alegando que a temporada 2020 foi atípica e com poucos jogos por conta da pandemia. Quando o Flamengo contratou o Guilherme Bala, em 2019, adquiriu 20% dos direitos econômicos por um valor irrisório, segundo fontes do Madureira. De acordo com o jornal O Dia, caso exerça a opção de compra avaliada em torno de R$ 600 mil, o Robro Negro irá morder mais 50% dos direitos, totalizando 70% dos direitos econômicos. Torcedor, o que você acha? Acha que o Flamengo deve adquirir, estender, comprar o Guilherme Bala? Deixe aqui nos comentários. Agora vamos falar de um atacante que está em tom de despedida, vivendo os seus últimos dias com a camisa do Flamengo. Esse que aparece na imagem é o atacante Pedro Rocha, que já tem data definida para a reapresentação no Spartak Moscou. O atacante que tem contrato com o clube russo até meado de 2023 e é esperado em Moscou no dia 12 de janeiro para discutir o futuro. A possibilidade de renovação para um novo empréstimo foi até discutido. O Flamengo queria o Pedro Rocha até o fim da temporada 2020, ou seja, até fevereiro do ano que vem. Porém, o clube russo não aceitou liberar esse novo vínculo de empréstimo do atacante. O Flamengo perdeu muita receita com as eliminações da Copa do Brasil e da Libertadores e aí não vai ficar com o atacante Pedro Rocha, porque o clube russo, além de pedir uma compensação financeira, está pedindo para o Flamengo exercer o salário do Pedro Rocha durante esse empréstimo. Então não tem negócio feito. Pedro Rocha está se despedindo do Flamengo. Ele que atuou em 11 partidas, foram 252 minutos e marcou um gol. Os russos investiram 12 milhões de euros naquela oportunidade em 2017, quando tiraram o atacante do Grêmio. E depois de dois empréstimos para Cruzeiro e Flamengo, o Spartak quer vender e aproveitar para fazer dinheiro com o Pedro Rocha. Infelizmente ele não teve muita participação no Flamengo, ficou a maior parte do tempo no departamento médico, uma lesão grave. E vida que segue, boa sorte aí para o atacante Pedro Rocha. E você, torcedor, o que achou da eleição do melhor jogador do mundo? É uma eleição meio tumultuada essa eleição da FIFA. A gente não entende muito bem. Tem uma galera que vota daqui e outra que vota de lá. Então a gente fica assim meio tonto. A FIFA colocou aí o goleiro Manuel Neuer, do Bayern de Munique, como o melhor goleiro do mundo. E aí nos 11 iniciais, os 11 melhores do mundo, colocou o Alisson. Então não dá para entender muito bem não essa eleição. O Johan Klopp, treinador do Liverpool, que foi campeão da Premier League temporada 2019-2020, campeão do Mundial em cima do Flamengo, ele levou aí a conquista de melhor técnico do mundo, superando o Flick do Bayern de Munique. Só que o Flick foi campeão em 2020. Então passa a valer para o ano que vem. A temporada é 2019-2020. Ano que vem, 2020-2021. Muita gente não entendeu por que o Klopp levou a melhor aí no treinador que venceu a Champions. Ele venceu agora em 2020. E o Lewandowski mereceu ganhar do Cristiano Ronaldo e do Messi? E o Neymar, hein? Foi o nono citado. Ei, Neymar, deixa aqui nos comentários que eu quero saber aí esse termômetro. Da nação rubro-negra. Um grande abraço. Você que chegou até aqui, cola aí esse dedo no like. O seu like ajuda demais o nosso canal. A gente segue por aqui. Vamos trazer novas informações do Flamengo, que volta a treinar amanhã à tarde. Tem coletiva. Tudo isso visando o compromisso do próximo domingo, 18h15, contra o Bahia, no Maracanã. Esse jogo é válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Está rolando aí, quer dizer, vai começar a rolar aí uma promoção que você vai participar e concorrer de vários prêmios. E nos próximos vídeos nós vamos trazer aqui todos os detalhes. Qualquer pessoa tem chance de ganhar. É só ter sorte, vai ter aí um caminhão de prêmios do Réveillon em parceria com o canal Flazueiro. Aguarde, tem coisa boa por aí. Grande abraço. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.